João Baião celebrou recentemente o seu 60º aniversário e lançou a sua autobiografia intitulada O Outro Lado da Alegria. Em uma entrevista à revista TV Sete Dias, o ator e apresentador da CIC compartilhou suas reflexões sobre a vida e a paternidade. Não me arrependo nada de não ter sido pai. Como disse lá em cima, não me arrependo de nada. As coisas foram acontecendo naturalmente, fui fazendo as coisas à medida que as ia sentindo. Sou uma pessoa feliz como estava aos 50 anos. Hoje, se calhar, estou um bocadinho mais leve. Estou mesmo agradecido, contou o apresentador. Hoje, com 60, já não quero ser pai. No sentido em que ia ter agora um filho e não ia acompanhar o crescimento e ia ser um avô com um filho. Não tinha mal nenhum nisso e as pessoas são livres de fazerem o que quiserem. Mas, lá está, morrer e deixar cá alguém ainda tão jovem, justificou. João Baião concluiu com um desabafe emocional. Eu valorizo muito a vida e não desejo morte de forma alguma. Não quero deixar de ver as pessoas, de saber como estão, de compartilhar abraços. Suas palavras refletem sua apreciação pela vida e pelo vínculo com as pessoas queridas.